Muito boa noite Brasil, pipipipocotudo, mais um vídeo aqui do Agil Empréstimo Pessoal É pessoal, é o pipoco mais atualizado do Brasil, não o melhor, mas o mais atualizado e estourado É pessoal, pra isso, tem nossos inscritos, tem vocês que comentam o vídeo, tem vocês que mandam mensagem no privado Tem Pastor Jacques, tem Lázaro, tem todo mundo do grupo do WhatsApp, tem pessoal do Telegram, tem vocês que comentam o vídeo Camila, Maxwell, todos vocês de AZ que comentam o vídeo, todos os vídeos de pipoco Vocês são show, são sensacional, pipoco mais atualizado do Brasil Pessoal, esse aplicativo aqui pessoal, eu nunca vi um aplicativo tão fácil e simples de fazer empréstimo como esse E outra, super seguro, se você ver aqui a resenha dos comentários, a classificação dele é tudo 5 Veja só aqui pessoal, as classificações do Agil, é super bom esse aplicativo Eu não fiz, eu fiz já o meu, fui aprovado com super limite Pessoal, e outra viu, você pode ver aqui, escrever a resenha que responde super rápido Pessoal, esse empréstimo é pessoal, segundo as pessoas, né, diz que o dono é a Brasil Card Será? E eu acho que é, porque o limite é tudo pouco, viu É de 1.700, 500, 300, deve ser o Brasil Card Pessoal, e outra, eles mandam um carnê pra sua residência, as parcelas que você vai pagar, né Pessoal, veja aqui o split, as pessoas que estão fazendo simulação, não estão pegando, ou estão pegando, ou estão simulando, ó Esse aqui de 500, esse de 1.000 e esse de 200, né O meu pessoal, vou mostrar agora ao vivo e a cor, quanto é É o pipoco mais atualizado do Brasil, mostra tudo ao vivo, ó, Agil, dinheiro na hora, né Eu vou dar um pause e volto já Pronto pessoal, veja aqui, ó, já meu nome já direitinho aí, a carteira já tá aberta É tipo uma conta, né, veja só aí, ó, limite já aprovado de Vamos lá pessoal, eita que limitaço, ó Trezentão pessoal, é, olha aí, ó Data da acertação, 1 de 4 de 2021 Valor aprovado, 300 reais Ele consulta o Serasa e o Boa Ficha, né pessoal Pois é, olha aí, ó Eu fui aprovado em 300 contos Simular os 300 Olha aí pessoal Parabéns, seu limite foi aprovado com o valor de 300 Isso aqui pessoal, acho que cai na conta, né Você cadastrou a conta e o dinheiro cai na conta Olha aqui, ó Passa ali até, eita, olha aí pessoal Até 36V, ó 300 contos, 36V Deixa eu ver avançar Eita, fica passando de 41,63 centavos Deixa eu fazer uma simulação menor É manteiga derrete, né pessoal Eu vou ver uma de 10, uma de 4V Vai, 4V pra ver Quanto fica de 4V Eu iria pagar 109,75 centavos Daria 440 reais, mais ou menos, né pessoal A taxa de juros não tá tão alta não, viu A taxa de juros dele tá boa E segundo a informação aí dos inscritos do canal do Bipô É, o atendimento dele é super bom Tem um WhatsApp aqui pra você falar com ele, ó Tem telefone, tem tudo aqui, ó Certo pessoal, eu vou fazer outra simulação Vou fazer uma vez pra ver 30 dias Olha pessoal Pegar 300, pagar com 371 E mais 88 centavos O juros tá um pouco alto, tá pessoal Pra 30 dias É isso aí Eu firma, não vou fazer não pessoal Porque Não estou precisado, certo Não vou fazer Mas O juros tá um pouco alto Tá muito cagado O 300 real Pagar 3,71 Aí a manteiga derrete A não ser que você esteja precisando mesmo Viu pessoal Vai cuidado com o empréstimo Senão a manteiga derrete, viu Eu não recomendo ninguém pegar empréstimo A não ser se for no último caso Viu, não vou pegar não Eu fiz só o vídeo pra você Então veio aqui, né Que esse é um aplicativo bom, né Muitas pessoas que já fez 2, 3 vezes Tem um inscrito canal Alex, né Ele já até recebeu o carneio aí De pagamento Desse empréstimo Agil Empréstimo Pessoal, né Parece que é do Eu não tenho certeza, né Mas eu acho que é do Brasil Card É esse empréstimo Do Agil Né pessoal Veja aí A minha taxa de juros Tá um pouco alta Deixa eu ver Em 2 e V Em 2 passadas Quanto eu ia pagar Vamos lá Vamos lá Eu ia pagar 196 Em 2 mil Eu ia pagar 400 Sem quanto de juros Aqui é mais vantagem Em 2 e V Do que 1 a V, né Porque em 2 e V Eu ia pagar só 50 reais de juros Em 1 só Eu pago 70 Oxê Aí a manteiga derrete, né pessoal Dia do vencimento Dia 1 de maio Eu ia pagar dia 1 de 5 Pra pagar a primeira fatura Pois é pessoal Vou parar por aqui Vou deixar o link na descrição Agil Empréstimo Fácil Quem quer sentar o dedo Pode fazer sem medo Com aplicativo super seguro Primeiro aí veja aí Os comentários das pessoas E eles respondem 1 por 1 Certo E várias pessoas aí Estão fazendo, né Quem tá precisado E quem não tá Só fica só olhando Que nem eu Graças a Deus Né Brasil Valeu Brasil Até o próximo vídeo Se inscreva Tem um sininho Compartilha o vídeo do Pipoco Já que os cartão sumiu Já que os cartão sumiu Mas tem empréstimo, né Eu amanhã hoje fui aprovado No PicPay com 600 Agora com mais 300 Já dá 800 Nesse pessoal Só nesse dia Eita que o meio tá bom Né pessoal Tá começando melhor Começo aqui em Pernambuco Hoje abril As lojas já funcionando Graças a meu bom Deus E é isso Muito obrigado Brasil Que Deus possa abençoar Cada um da gente Com muita saúde Paz e felicidade E alegria Boa noite Brasil Pipipoco dos cartões Para o Brasil